Imagem de fotógrafa ferida na Tuiti como houve amigos nas redes sociais. A fotógrafa Lúcia Melo foi uma das 20 pessoas feridas em um grave acidente com o último carro alegórico da Paraíso da Tuiti. Primeira escola de samba é desfilar na Marquês de Sapucaí neste domingo. Nas redes sociais, amigos demonstram solidariedade e desejam o restabelecimento da vítima, que foi levada para o Hospital Municipal Sousa Viar, com uma fratura exposta na perna e traumatismo crâniano leve. No perfil da fotógrafa em uma rede social, amigos desejam que Lúcia tenha força e uma boa recuperação. Para uma pessoa tão dedicada ao carnaval carioca, nada mais triste do que ser vítima de um acidente dentro do templo maior do samba. Muita oração neste momento, escreveu um amigo. Outro completou, força, minha solidariedade e oração, disse outro internauta, classificando o acidente como uma fatalidade. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que 20 pessoas foram atendidas em decorrência do acidente. Dessas, 8 foram levadas para hospitais. Os casos com maior gravidade são de 3 mulheres transferidas para o Hospital Municipal Sousa Viar, no centro do rio, o mais próximo da passarela do samba. Outras 5 vítimas, com menor gravidade, foram levadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na zona sul do rio. O delegado Elion Lourenço, da 6º DEP, ordenou a apreensão do carro da Paraíso do Tuiti, que deixou ao menos 20 feridos ao se chocar contra as grades na concentração da Marquês de Sapucaí. Lourenço disse que a perícia do carro será concluída na manhã de segunda-feira, à luz do dia. O motorista da alegoria não permaneceu no local após o desfile, e as autoridades aguardam a identificação dele por parte da escola. Mesmo assim, segundo o responsável pela investigação, é cedo para falar em culpados. Em princípio, de acordo com o delegado, o carro estava em condições de operar, tanto que percorreu 800 metros até a dispersão. Os peritos chegaram a andar no carro. O motorista ainda não foi identificado. Ele não permaneceu no local após o desfile.